Porque hoje é dia da gente exaltar, exaltar de verdade o samba gaúcho. Quando eu entrei aqui na Rádio Nova Metrô no ano de 2016, eu já curtia demais o trabalho deles, desse menino aqui que tá aqui junto com a gente no estúdio da Rádio Nova Metrô. E hoje nós vamos receber, vamos estar tendo o prazer aqui da gente ter uma fração, né? Um pouco dessa história, né? Um pouco, porque se a gente deixar pra falar sobre a história, desse querido cantor, compositor, sambista gaúcho, se for parar pra falar das obras dele, a gente vai ter que fazer um podcast de mais de 12 horas. E eu estou aqui, Evandro Elias... Tá amarrado em nome de Jesus. Estou aqui, Evandro Elias, sabe com quem, Evandro? Sabe com quem, Evandro Elias? Com quem que rufem os tambores? O meu parceiro Guga Rodrigues, cara, já inclusive na tela aqui da Rádio Nova Metrô pra vocês. Guga, seja bem-vindo, nego velho. Antes de mais nada, eu queria que tu aproximasse esse microfone bem pertinho de ti, porque senão vai ser só um programa pra mim e agora tá pra todos os ouvintes da Rádio Nova Metrô. E antes de mais nada, Guga, até pro pessoal compreender quem está aqui comigo, do meu lado aqui, tem como a gente começar com samba? Vambora, claro, vambora, vamos nesse clima mesmo. Cantar um samba Presente-se Flores, Marcelo Silveira e Guga Rodrigues. Bora, se for agora. Você me tinha na mão tão fácil Um nó que prendeu, um bicho no laço Preso em tuas mãos, surpresa do cio Tento presentes e flores pra não ver o fim E lá vem o não, meu corpo febril Ardente de amor queimou E você nem viu Esfriando a paixão que apaga O sol se escondeu Vem chuva que alaga Eu mudo E você fingindo escutar Acho que assim não vai dar Alguma coisa morreu E você nem percebeu Nem viu Que esse silêncio em seu olhar é causador Fere meu peito Maltratando meu amor Entre nós dois Entre nós dois É só lembrança É só saudade Nem viu Que esse silêncio em seu olhar é causador Fere meu peito Fere meu peito Maltratando meu amor Entre nós dois É só lembrança É só saudade Nem viu 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 Então depois de hoje Hoje eu estou zerando Zerando o game aqui de verdade Porque eu sempre gosto de dizer Guga Antes de a gente iniciar Eu virei comunicador Eu fui atrás da minha formação Obviamente primeiramente por causa da minha voz Mas eu tinha na minha família Cabelinho está de prova A gente tinha Eu tenho um músico na minha família também Sambista Que acabou falecendo Sem conseguir Enaltecer o trabalho dele Porque a gente pegou uma época A gente que é jovem há mais tempo Onde pra gente poder tocar música na programação Tu tinha que pagar o tal do Jabá Sim E poder E eu sempre Quando eu vim aqui pra Rádio 9 Metrô Casou muito a ideia minha com o do Júnior Da gente enaltecer muito que é nosso E ter vocês hoje Que é assim É tipo zerar o game De verdade Então muito obrigado Pelo que vocês fazem Em prol do samba gaúcho Porque eu sempre gosto de dizer A gente que resolve Levantar essa bandeira do samba gaúcho Do pagode gaúcho A gente estando no extremo No sul do Brasil É um estado que é extremamente falido Eu não estou falando politicamente Estou falando que é um estado falido de fato A gente sabe a realidade do nosso estado E ter vocês aqui Que nunca desistiram E levam com tanta singularidade O peso que vocês carregam Tantas pessoas que acabam Se inspirando em vocês E eu ter vocês hoje aqui É uma coisa absurda Muito obrigado 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 Como é que eu posso te dizer Eu quero agradecer Pelo apoio Pela força E isso que tu disse É uma realidade É uma grande realidade Eu acho que Fazer samba Não deveria ser assim Fazer samba No Brasil É difícil Não é só aqui que é difícil Mas aqui É duas vezes mais difícil Conseguir fazer samba O samba Enfim O pagode O samba rock O swing Enfim É difícil É bem difícil Essa parada do samba Do pagode Enfim Cara Assim O que eu vejo É que Às vezes Eu não sei a noção Não sei se vocês têm a noção E a dimensão Do que que representa A nova metrô Porque eu estive no centro do país E eu conversei com Muita galera Uma galera assim Que Que curte o samba O pagode Que lá É aquela coisa Que tu sabe como é que é Né cara E Eu vi que a nova metrô Ela é bem falada É bem falada As pessoas conhecem Né Através das entrevistas Que são feitas aqui Dos artistas Que vêm aqui Eu acho que é muito gratificante Isso pra gente Ter uma rádio Com essa força Com essa dimensão Com essa Com esse tamanho Pro pessoal do centro Do país Saber que aqui também Tem samba Tem pagode E a rádio tem um Tem um nome muito forte Cara E o Júnior Belo E vocês estão de parabéns Pelo trabalho que vocês fazem Muito obrigado Mestre Guga Mas hoje não é sobre a rádio do metrô Hoje é sobre você Hoje é sobre você E eu queria É bravo né É bravo Mas a gente tem que enaltecer O que é nosso Por isso que eu digo Cara Eu tô na frente aqui De um dos Cara Meu Dá vontade de chorar De verdade Dá vontade de chorar Porque poucos vão ter Essa oportunidade Eu não sei se Não sei cara Eu não vi o meu tio Presenciar essa parada aqui Cara E eu queria que tu falasse Antes de mais nada Guga Quem está te acompanhando aqui Porque eu vou botar aqui Nessa câmera Que o pessoal vai conseguir acompanhar Quem é Esse Esses dois Esse senhor aqui Que tá aparecendo aqui Já contigo E esse outro rapazinho Quebrou a firma Quem é esse rapazinho Quem é esse rapazinho Que tá aqui Esse aqui é o O Lúcio Toledo Meu parceiro Meu amigo De composição Também Temos música Começou agora há pouco né Há pouquinho tempo Começou agora há pouco E esse moço aqui Esse senhor aqui Esse é o Fábio Azevedo Mais conhecido né Mais conhecido como cabelinho Meu irmão marmita Meu irmão marmita Vamos saber disso aí Depois a gente vai falar Só eu Só eu que sei disso aí Mais vingança Depois a gente vai fazer Vai ser pergunta final Aí ele vai contar com detalhes Essa não esqueço Vamos perguntar com detalhes Guga me diz uma coisa Quanto tempo já de relento Levantando essa bandeira do samba E do pagão Essa bandeira do samba Na base do sangue Irmão eu Na verdade eu sou filho de músico né Meu pai baterista Meu padrinho Tocava sopro Já falecido Meu tio por parte de mãe Guitarrista Meu primo Tocava também percussão Meu tio cantava Então eu nasci Eu cresci no meio disso aí Eu tenho fotos Com três anos De fralda Com um pandeiro de couro na mão Três anos de idade E Na verdade A música veio pra mim Com a composição Que a minha primeira música Eu fiz com sete anos Ah mentira A minha música A primeira música Eu fiz com sete anos Cara Eu e meu irmão Meu irmão tava junto Leandro Um grande abraço pra ele E a gente fez uma música Porque a gente morava No centro de Porto Alegre E no centro de Porto Alegre Ao cair da noite Assim Aqueles prédios do antigo ali Tinha muito morcego E aí a gente pegou E fez uma música Em homenagem aos morcegos Falando dos morcegos Dos prédios que saíam Mas já era samba Não, não Era rock, mano Ah, era rock Rock, rock, rock A tua essência é o rock Então Cara, a primeira música foi É porque naquela época O rock tava muito forte Muito forte Entendeu? Era o rock e o samba Disputando Muita música internacional E foi o rock Porque era o que a gente escutava Escutava Tocava mais nas rádios Entendi Era o rock Nas trilhas de novelas Coisa e tal Então era o que tocava mais Era o rock E a gente Eu peguei e fiz uma música Junto com meu irmão Só que a composição Ela vem antes Ela vem antes de tudo Antes de eu Deu Deu Antes da alfabetização? Tudo Antes de tudo Caramba Porque a letra Ela foi decorada, né? Porque eu tinha sete anos Naquela época O jardim só se fazia Com sete anos Então eu não sabia nem escrever Caramba E aí a gente decorou a música E a gente cantava Aí meu irmão pegava uma vassoura Eu pegava um banquinho E eu fazia a bateria E ele cantava a música Esse foi o meu início E a composição Vem primeiro e tudo Depois Os bambas da orgia Na bateria dos bambas da orgia Tocava tamborim Repique Fui queimado duas vezes, né? Porque eu queria namorar demais Aí o mestre Newton Eu tenho uma mágoa Eu tenho uma mágoa Com o mestre Newton Porque ele me Ele me Chegou lá No dia do desfile lá Ele pegou e tirou a fantasia Não, tu tá namorando demais É Ensaiei o ano todo Ensaiei o ano todo Ele pegou e Não, tu não vai Ensaiei o samba Um ano inteiro Mais ou menos isso Isso no Força e Luz No Força e Luz Tempo bom Porto Alex Carioca Me arrepia Esse tempo aí Quem viveu, viveu Quem viveu, viveu Eu não peguei Mas eu sei histórias E aí eu comecei a A tocar tamborim Repique Comecei a aprender Na verdade eu me apaixonei Pelo repique de mão Meu primeiro instrumento Foi repique de mão O meu também Repique de mão E Aí eu pegava um balde Tentava fazer o som igual Eu não tinha instrumento Aí eu consegui emprestado Nunca mais devolvi instrumento Aprendi a tocar o repique Então eu tocava repique de mão Minha grande influência Foi o Roberto Ribeiro Nossa Noite Ilustrada Nossa Candeia Alcione Gonzaguinha Eu cresci Eu cresci escutando Nels Cavaquinho Eu cresci escutando isso Não tinha pra onde eu correr E aí eu fui gostando Fui gostando Aprendi a tocar o repique de mão Depois do repique de mão Comecei Já tocava um tamborim nos balas Meio cachorreiro Talvez Não sei se foi por causa Que eu namorava Acho que era a minha boca mesmo Tamborim Aí ele pegou E usou o pretexto Que eu namorava demais Lá Eu e o parceiro Meu Alexandre Brinco E aí cara Eu comecei a estudar a percussão Comecei a estudar Comecei a me encarnar mesmo Porque o meu pai sempre disse pra mim Quando tu pegar um instrumento Como ele era baterista Ele falou pra mim Cara Quando tu pegar um instrumento Tu sai pra rua Mas tu sai sabendo o que tu vai fazer Porque tu vai Tu vai ser vaiado Tu vai ser apedrejado E então é o seguinte Aprende bem antes de sair pra rua E eu fiz tudo o contrário Que o meu pai disse Eu aprendi a tocar um pouquinho E já eu já queria tocar Mas aí eu comecei a estudar Eu estudava duas, três, quatro horas por dia Pandeiro, tamborim, repique Surdo Eu comecei assim Estudando Estudando Pegava CD de choro Eu não tinha o pandeiro de couro Eu abaixava a afinação E fazia mais ou menos Para que ficasse uma mais grave E tentava tirar a levada de choro As coisas assim Então eu fui aprendendo assim Claro que o meu pai Ele me mostrou Mas ele não queria muito não Porque ele sabe que A vida de música Ela é meio complicada Então eu comecei a estudar a percussão Aí Entrei no grupo Conheci o pessoal do grupo De um grupo que tinha lá na Caldrefião No Mou Santo Antônio Que eu morava lá E aí Eu estudava com o filho do Do Plauto Cruz Do ensaiador Que era o Jefferson O Nego Toco Então nós é o seguinte Nós íamos expulsos toda hora Porque a gente ficava batucando Na aula E E aí ele me convidou um dia Para ir num pagode Que tinha lá em cima Lá no Na Caldrefião Lá na Malheiros E eu fui E aí brother O que aconteceu? Eu vi aqueles caras assim Eu falei Pô, esses caras tocam legal Mas eu era muito Né Aí cara Uma profissão A profissão de Santo Antônio Que tem lá No bairro Santo Antônio Né Peguei e fui na profissão Né Mas eu tava com outra Quantas ideias Né Na profissão Aquela galera Sabe como é que é Sabe como é que é Né Entendi Urinoufo pra caramba Aí eu tô passando A profissão Vi um bichinho lá Falei ó Opa É lá E eu tô né Bah vou Vou dar o bote Acho que vou Vou conseguir alguma coisa Peguei Quando eu tô passando Assim Então tem o som De um banjo Pandeira e Tantan Mano Eu já não fui mais lá Onde eu tinha que ir Eu já fiquei Fiquei ali Cara Os caras estavam fazendo samba Eu fiquei olhando De cantinho Duro Pelado Bermudinha Chinelinho Tinha dinheiro só Pro refrizinho Os caras tomando uísque Bebida Cerveja Tudo Eu botei ali Pediu meu refri Fiquei de cantinho ali E eu ficava prestando atenção Em tudo que eles faziam No Tantan No Banjo E tudo E aí teve um cara Que pegou e falou assim Ah qual é desse branco Vem assim pra mim Qual é desse branco Vem assim pra mim Pô cara Branco Não se enquadra Não me enquadra né Cara Aí Agora esse branco Tá olhando demais Falei cara Eu curto bastante samba Sou filho demais Toca alguma coisa Falei assim Toca o repique Só que não tinha repique Tinha o Tantan Aí eles pegaram Tá então chega aí então Mas umas cara de brabo né E eu peguei e fui Peguei o Tantan Peguei o Tantan E tocava repique no Tantan Aí os caras Aí ó Ele é moleque Seguinte Não sei o que Ele toca repique no Tantan Só que eu não tocava o repique O básico do básico Cara Naquele dia Apareceu o Jorge Tarol O pai do Lelei do Fofo Lelei do Fofo Só pegando um parênteses Quem não conhece Lelei do Fofo Do Louca a Sedução Do Louca a Sedução Aí o Tarol chegou E falou Tem uma barca pra fazer Lá na Glória Lá na Morelato Lá perto da Morelato Uma loja que tinha de carro No mesmo dia No mesmo dia E aí Eu Tô indo embora Ah valeu não sei o que Aí eles pegaram Me chamaram Ó meu Ó meu Ó branco Vem cá E eu olhava Olhei assim pra eles Ah será que é eu É eu mesmo né cara Branco Tô me chamando de branco Beleza Olhei Ó meu Tem uma barca pra nós fazer Cara Eu não sabia o que era barca Não era o meu linguajar Não sabia Tom Os caras faziam assim ó Dó Ré Mi Fá Dó Ré Mi Fá Alô Nene Dó Ré Mi Fá Eu ficava olhando Ah qual é desses caras né Dó Ré Mi Fá Então não tinha essa linguagem E aí O C.C. Que é o Que faz produção Sim O C.C. Na época Tava estudando Eu tinha um curso Alguma coisa E ele era o repique da banda Aí eu peguei E eles me convidaram Meu tem uma barca pra nós fazer E eu Barca É nós vamos tocar Vamos junto Entramos todo mundo no carro Naquela época podia entrar Seis, sete no carro Ah não Ah tô entregando meu O C.C.P. O Fuka era uma minivan Ah tu tá louco Eu ia pra praia Pra tudo quanto é lugar 187 botava oito dentro Pra tudo quanto é lugar Cara entrei Chegamos lá Mano Era um bar do mestreinho Do mestreinho Bar do mestreinho Chegamos lá Um bar lotado Irmão E tinha um palco E eu já subi no palco Mas tremendo assim Daquele jeito assim Que tá O que que eu tô fazendo aqui né Quantos anos isso tinha na época? Cara eu tinha 14 Olha que loucura 14 pra 15 eu acho Olha que loucura É 14 pra 15 Aí subi no palco Tudo Começaram a tocar Aí chegou alguém Tocamos As pessoas batendo palma Cantando Eu falei Que legal isso aí né Ó Aí lá embaixo Que eu não consegui Lá na produção Eu consegui ali Aí quando veio Pegou e botou um Uma coisinha Uma coisinha no meu bolso Uma coisinha no meu bolso Pô já tinha tomado O dinheiro do Guaraná lá Quando eu olhei assim Eu falei assim É mesmo né Deu Gostei Foi picado Ali tu foi picado pelo samba Depois dali não deu É tanto que a mãe Do Adãozinha A tia Yara Um grande beijo pra ela Quando eu cheguei Quando eu cheguei lá Falei assim Meu filho o que que tu faz Eu estudo Eu faço Faço curso Tu bebe meu filho Não Tu fuma meu filho Não Daqui a 3 semanas Tu vai estar bebendo Ela era vidente Mãe de santo Ah cara E aí Dali Dali foi irmão Dali foi E aí Comecei a compor Fazia 3, 4 músicas por dia Caramba Comecei a compor Deu nem 3 horas Aí já tava bebendo Fumando Deu 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 né cara Comecei a compor Com 14 Aí começou a contar Com a compor com a Finco Até então A única música que eu tinha Era aquela lá E aí depois foi as ganhas Mas aí tinha uma coisa irmão Eu tinha que chegar E eu tinha que colocar Alguma parada lá Pros caras me aceitar mesmo Porque eu morava Eu não morava ali Eu morava mais pra baixo Então tinha aquela coisa Bah que eu morava nos blocos Pá 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 Sabe aquela coisa É pré-ipóizinho Nunca fui Nunca mudou De lá pra cá Nada mudou Esse pré-conceito É um pré-conceito escroto Aí eu Sabe o que eu fiz irmão Sabe o que eu fiz Eu fiz uma música Porque o Toco mentiu pra mim Que o nome da banda Era Puro Prazer E a banda não tinha Não era Puro Prazer Eles tocavam bem Mas eles brigavam mais Do que tocavam Aí cara Ele falou pra mim Como a gente era colega Ele falou que o nome da banda Era Puro Prazer Aí eu fiz uma música Puro Prazer E depois Eu coloquei o nome De todos que não iam Com a minha cara Na música Sério Eu tenho que olhar pra ti Porque se eu olhar pro Lúcio Eu vou me matar Rindo Se é pra contar a história Eu vou contar a história Aí eu fiz uma música Que fala No bairro Santo Antônio Que fala No apelido No nome de cada um E aquilo ali Virou um hino No bairro Santo Antônio Caramba Virou Dá pra gente tentar fazer ou não? Mano Quem manda é tu Vamos tentar Ó Não tem ensaio Só o maior Alô bairro Santo Antônio Alô rapaziada Do Prata da Casa Vamos ver se vai Não tem ensaio A sacada foi essa Colocar o nome da rapaziada Pra ter o respeito Ah É um puro prazer de cantar De fazer poesia e rimar Pois está no sangue É puro É puro É verdadeiro Por isso eu canto samba Por isso eu canto samba Um ano inteiro Mas é E pra dar um toque no pagode adãozinho Seu cavaco chora A gente ainda para mencionar A gente ainda para mencionar Cavalo, titio e baiano Guga também vai chegar Carioca, pesão Chamim e tem moreno e magal Índio, nego, julho O nosso samba O nosso samba tá legal São todos Prata da Casa São todos Pagodeiros Apresento O nosso time está inteiro Aí eu peguei eles Aí eu peguei eles Aí eu entrei na banda Aí eu e minha mãe colocamos O nome de grupo Prata da Casa E aí o Prata da Casa Tocou aí muitos anos Entrei na banda Prata da Casa fez Não tá ainda Prata da Casa é um Dá pra dizer que é uma escola Né cara Quanto tempo De atividade Prata da Casa Cara, o Prata da Casa Acho que sobreviveu Acho que uns 10 anos Cezé Geral Pastor Junior Pelo amor de Deus Me dá um Desculpa Um troço pra tomar Não mais forte Isso aqui vai render E com essa música E com essa música Aí eu ganhei o festival Do Glória Cantando Que eu tive que aprender A tocar o pandeiro Em duas semanas Pra tocar o pandeiro E aprendi cantando E ganhei um festival Lá do Glória Com essa música Caramba Caramba cara É muita história É uma riqueza Porque a gente vai ter Que te trazer Quarta-feira Que a gente tá falando Fora do ar aqui Vai ter que ser Uma história só tua Uma história só do Lúcio Uma história só do cabelo Porque na verdade Todas as histórias Se confundem Porque isso que tu passou Eu acho que o cabelo Muito passou por isso também Esse rapaz Que tá aqui do nosso lado Que obviamente Porque mora num condomínio É branquinho Da bochechinha rosada Mal sabe né Que é um Bota É mas o cabelinho Ele tem a raiz né Ele tem Ele tem a essência E a gente tem Uma parada aqui Guga Que é um É um Preconceito Sempre existente Aqui Sempre muito latente No Rio Grande do Sul De quem olha de fora E propriamente Da nossa parte intrínseca Que é o que tu tá trazendo Ah branco Branco no meio Do samba Meu tio era branco também E eu que fazia samba Pra caramba Sabe E tipo E é importante Essas histórias são ricas E a gente tem que trazer Mais seguidamente Pra cá Pra gente poder enaltecer Muito esse trabalho A cara de vocês Porque se hoje em dia Acho que eu falei isso Pro cabelo Também o cabelo tava aqui Se hoje em dia A gente tem o pagode Tem o samba Em voga Inclusive em Porto Alegre Cara Isso deve muito a vocês Muito ao CC A prata da casa O Lúcio Que lá atrás Pavimentaram Toda essa cena Vocês estavam lá Com a força ali Pavimentando esse Esse caminho E mandar um abraço Aqui também Aproveitando Até pra te tomar uma aguinha E se não Vou ficar só te enaltecendo 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 Mandar um abraço Aqui pro Keller Pereira Oficial Abraço no Guga Rodrigues E no tio Lúcio Da Viola Alô Keller Gente nossa Keller cara Também tem um rapaz aqui Começou agora há pouco Também no samba Chamado Tuta Manique Falando aqui Eu era guri E ia ver o Guga tocar Tá bom Tá bom Valeu Tuta Grande abraço Essa é velha Essa é velha O Guga não tocava Não tocava ali Como é que era o nome Daquele ali Que tinha ali Na Mariante A gente ganhava um cachê Bem bacana E a gente ganhava Coisa pra marcar As bebidas Coisa e tal E o Tuta falava O Guga furasse tua barriga E vai sair um litro De coca A gente tocava Do sábado pra domingo Então no churrasquinho Seguinte Eu levava tudo De refri Valeu Tuta Um abraço Tem música com Tuta Também Olha aí Tem o Fabrício Fabrício Queixinho Tive a honra De tocar com esse cara Fabrício Queixinho Também tá ligado Aqui com a gente Queijinho Queijinho Grande abraço Essa dupla aí É de responsa Tio Lúcio Olha aí Olha só Cara Olha só As pessoas Que estão aqui Meu Deixa eu aproveitar Aqui gente Deixa ele só aparecer Aqui Tu tem como Vim aqui do lado Do Guga Pra mandar um beijo Aqui também Pra esse cara Que tá aqui Representa muito o segmento Vai casar com tudo Que a gente tá falando A gente vai ter que fazer Sei lá Vocês tem que fazer Um podcast dos guri Cara Eu conheço A gente conhece Desde o tempo Que o centro Era o centro Que loucura Pirulito Ele falava assim Guga Por que tu canta Com os olhos fechados Eu falei assim Tem que abrir Teus olhos Tudo certo Irmão Tudo certo Um grande beijo Pra esse cara aqui Que movimenta a cena Já fazendo minha culpa Que a gente deixou A gente tá numa loucura Tão grande Que a gente acabou Deixando ele ali Mas que bom Que ele tá aqui na rádio Vai trazer uma coisinha Boa pra gente comer Também daqui a pouco Vai ficar aí Até com a gente Até a tarde Tá Mandar um grande beijo Pra todo mundo Mas é sobre o Guga Que tá aqui Guga Dentre Obviamente Vai voltar aqui na rádio Sabe que depois Colocou o pé aqui Já era Já era né É porque o cabelinho Tem até o chapéu Já era né Já era O cabelinho tem o chapéu Mas tu tem a rádio Nova metrô inteira Tu e o Lucio Por direito Cara Cabelinho já é prata Da casa Tá mas nós já vamos embora Porque senão Eu tenho que dar uma agenda Não 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 A gente não vai embora ainda Porque eu preciso saber Obviamente que tipo Eu tenho que enaltecer Se o seu trabalho Falamos de músico A gente tem até A gente tem mais Quatorze minutos aqui ainda Ah tá bom E é pouco Dentro dessa história de vocês Eu queria primeiramente Te saber De curiosidade minha Se tu tem noção De quantas composições tu tem Sambista nunca Nunca sabe né mano De tanta coisa que eles botam Olha eu acho Hoje 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 eu devo ter umas Umas trezentos Quatrocentos Nossa Mas já perdi muita coisa né Porque era meio cigano Entendi Sim Então mudança Perdi As vezes tu olha assim Ah As vezes abaixa aquela parada Ah isso aqui não vai dar em nada Mas as vezes a que tu menos acredita É a que de repente É a que pode virar Cara Essa parada que tu tá me falando Foi a mesma parada que o Isolino E o O do O negro Isolino Mestre Isolino E o Paraquedas Você me falou Aí tu faz as contas Eu comecei a compor com Sete anos Eu tô com quarenta e um Tá Aqui tinha cabelinho Ah a gente Só tem gente de humanas Só tem gente de humanas Só tem gente de humanas Eu acho que é Olha eu acho que eu Estaria mais ou menos Com umas Umas seiscentos Seiscentos Misericórdia Quantas gravadas Tanto por ti Quanto por Maria do Carmo E por aí vai Bom eu tenho O CD Que tá até no Do Junior Tá no canal do Junior Que é o Muito Mais Feliz A Maria do Carmo Gravou uma Duas Vem nesse trabalho dela Que ela fez aí Que é a música de De trabalho dela Que é o Clareia Ah cara Acho que umas Eu acho que umas Quatro Cinco Ah o Antigo Sabor de Mel Também Balanço a dois é minha Sabor de Mel Meio do Daniel Então sem ideia Sem ideia de quantos Cara eu tenho Eu acho que umas Ah cara Umas quatro Cinco músicas gravadas Aqui Seis É cara E aí Porque a galera Não investia tanto Na parada de gravar Entendeu Aí que a gente Entra numa parada Então Porque eu tô falando Com a voz da experiência Eu estou falando Com a voz da experiência Aqui Porque o que a gente Tava falando anteriormente Aqui E a gente sempre Fala na rádio E tu vai poder Agregar muito Pra essa questão Porque Obviamente Que o Sambio Pagode Antes da pandemia Ele tava muito em baixa Inclusive no Brasil Nível Brasil Tanto o Samba Quanto o Pagode E dentro dessa questão Da pandemia ali Vindo com o Menos é Mais Ali Que trouxe novamente O Pagode Obviamente que o Samba Vem junto Depois puxada Por Ludmilla E por aí vai Ludmilla Agora por último É a Glória Groove O Samba tá voltando Com muita força No Brasil inteiro Mas só que no Rio Grande do Sul A gente vivia Eu vivia Eu confesso pra ti Que eu posso falar a minha idade Porque daqui a pouco Daqui a 14 dias Eu tô fazendo 42 Que eu cheguei a pegar Uma época muito massa Desde Panela de Barro E por aí vai Onde a gente enaltecia Muito o Samba As músicas autorais Coisas que ficam Se perdendo no tempo E E tu chegou a pegar né Aonde? Panela de Barro? Dia 30 de agosto Olha aí que loucura E O que que tu acha Guga Da importância do Samba Autoral Cara Do pagode autoral Tu que tem mais experiência Nessa parada toda Mano o que eu acho É o seguinte Que Como é que eu vou te dizer irmão O problema é que Sandy Caso não faz milagre A verdade é essa Sandy Caso não faz milagre Não só aqui Em qualquer lugar Eu acho que a aceitação Do Samba Autoral Ela é muito difícil Aqui pra galera Entendeu? Pro 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 público Eu acho que não Não caiu ainda na Não caiu nas graças da galera Entender que o seguinte Que E dos próprios E dos próprios músicos Tá? Os próprios compositores Porque Não adianta tu compor E tu não cantar tua música Tu tem que cantar tua música O que que eu fiz Quando eu sabia que Eu ia vir aqui Eu mandei a música pro Cabelinho E mandei pro Lúcio Pô Dá pra você tirar A música pra nós fazer Pô A música saiu com o solo Saiu Entendeu mano? Eu acho que a galera Tem que acreditar um pouco mais Que 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 pode acontecer É difícil? É difícil Se não cara Eu tinha desistido já Porque eu já tive Muitas vezes Pra parar de 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 cantar De tocar De coisa e tal A gente tem os picos Às vezes a gente tá bem Daqui a pouco tá mal Vou largar tudo Mas é A música é uma coisa Muito A música é uma coisa da alma Quem é músico É porque ela tem alma É porque tá na alma Não adianta Porque o músico Quer ser músico Que Botou na cabeça Ah eu vou ser músico Esse aí não dura irmão Ele pode não tá na mídia Ele pode não tá nos lugares Mas Ele tá fazendo a música Porque o samba Hoje Ele sobrevive mais É nos guetos É nas favelas É nos morros Nas comunidades Porque se tu for analisar A grande mídia Ou o samba O que que acontece? Tudo é samba irmão Tudo é samba Ah O pagode Cara O pagode foi uma coisa Que a mídia criou irmão Essa é a minha Cara Eu vou falar o que eu penso Entendeu irmão? É o Manique Que falou pra nós Que o pagode É mais Que o samba É mais uma questão De respiração Que tu consegue atrasar E consegue antecipar Coisa que no pagode É mais Mas aí ele fala Do sentido técnico Do campo Não eu tô falando Da essência da coisa O samba O que que é o pagode Cara Pô isso aí Já foi perguntado Já foi perguntado Isso aí virou até meme Isso aí Cara O samba O samba é o início de tudo Irmão Aí depois vem o samba rock Vem o Vem o Vem o pagode Isso aí foi uma coisa Que a mídia criou irmão Porque Tudo é samba Não é 3x4 cabelinho? 2x4 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 3x4 2x4 Tu vê Eu aprendi Custei a entender isso Que tem vários tipos de samba Mano Tem o samba de partido alto Tem o samba canção Tem o Tem o Esse samba mais moderno Porque as coisas vão girando O mundo gira É normal que as coisas se modernizem Aí vem umas letras com outra Com uma outra cara Tu tá entendendo? Então cara Eu acho que Tudo é samba E o problema que eu acho Da galera É o seguinte É que tu tem que compor E tu tem que investir Na tua música Pô cara Às vezes a gente não tem a grana Pra fazer Como tem que ser uma gravação Entendeu? Como tem que ser aquela qualidade Mas eu acho que é melhor Tu fazer Do que tu não fazer Do que tu deixar tua música Guardada No caderno Ou no celular ali Eu acho que tu tem que Tu tem que pegar Tu tem que botar tua música Pra fora Se ela vai ser boa Se ela vai fazer sucesso Se as pessoas Vão gostar Se tu Não importa Tu tem que expressar tua arte Tu não adianta Tu pegar e te fazer música E dizer Bater no peito Que é o compositor Aí tu chega lá Eu venho aqui Só canto música De outros compositores Renomado Não Tem que fazer o meu corre A galera tem que fazer O corre dela A galera tem que pegar E tem que Ah é legal cantar música Do 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 Pô Maior compositor Ah do Do Miriti Pô os caras são fera Mas a gente também tem que pegar E tem que escrever As nossas músicas Cantar nossas músicas Já que a gente não consegue Chegar no centro do país Porque é É mais difícil Mesmo com Mesmo com a parada Da internet Ainda é difícil Tu conseguir mandar uma música Pro Marquinho Sensação Tu mandar uma música Pro Marcio Arte Tu mandar uma música Pro Douglas Sampa Não é tão fácil assim Entendeu mano Então eu acho que O problema É que o samba Aqui no sul Ele vai crescer Quando a gente tiver Identidade Quando tu pegar E tu cantar O samba do Cabelinho Quando ele cantar O samba do Tuta Quando ele cantar Quando ele cantar O samba do Lúcio Porque senão Aquela parada De samba sul mano Não tem Porque tocar samba Todo mundo toca A gente pega E monta uma banda Que a gente toca Mas e criar Fazer as pessoas Aceitarem A tua música O que tu fez Eu acho que O compositor é isso Pô já que o seguinte Que o cara lá de cima Não gravar minha música Eu vou cantar Minha música irmão Eu vou cantar E vou pedir O seguinte Pra de repente O outro parceiro Que canta Cantar minha música Eu acho que Pro crescimento Do samba Aqui na Porque eu acho assim No momento que tu fala Samba sul Samba de São Paulo Samba do Rio Samba da Bahia Não cara O samba ele é universal Meu O samba não tem dono O samba é uma coisa Do Brasil Claro que aqui Nós temos uma cultura Muito forte Que Tudo que é voltado Não sou militante Não sou nada Eu acho que Mas sabe que Tudo que é voltado A cultura negra Começar a falar de nomes Porque tem tanta gente Eu tenho música com o Isolino Eu tenho música com o Xandici Com os Magalhães Eu fui o primeiro cara A gravar uma música do Xandici Caramba Foi o primeiro a música Exigências Pode conversar com ele Pode perguntar Eu me despido Eu me despido da vaidade De ser compositor E vou gravar uma música do cara Porque a música é bonita Exigências E eu tenho mais de 400 músicas Mais de 300 músicas Mas o que eu fiz Não vou gravar essa música dele Por quê? Porque só assim a gente vai somar Esse negócio de Ah Pô cara O cara do violão não pode ir Pô liga pro Lúcio Pô mano Tem uma barca pra me fazer E bar não vai dar O cavaquinho Mesma coisa irmão É a mesma coisa O negócio é a união Se o negócio é difícil pra nós Se o negócio é difícil pra nós A gente separado Vai ficar pior Claro que eu já tive Eu já tive meus momentos De também te pegar e de agir errado Mas eu acho que não tem graça Se tu vai envelhecendo Se tu vai passando o tempo E tu não muda Eu acho que a parada do samba Só que é o seguinte mano Fazer samba é difícil em todo lugar Não é só aqui Mas aqui é mais difícil Pela nossa cultura Pelas nossas tradições Pelo motivo de repente De a gente não ter tanta opção De casas De lugares pra tocar Hoje em dia Quem tá ganhando dinheiro no samba É quem pega Faz o seu samba Pega o seu lugar Aluga Bota a sua cerveja E faz o seu pagode Quem tá ganhando dinheiro É assim Agora o cara chegar pra mim E dizer que tá ganhando dinheiro Porque tá tocando aqui Ele é mentira É totó Pra mim não Não porque eu sei Só musicalmente Só musicalmente Peraí Guga Eu vou ter que ser obrigado A te pagar Quanto é que tu tá cobrando Essa aula aqui Você aceita a tri Não cara Mas é É aula É aula Virou podcast É aula É aula demais Tu tem alguma pergunta Pra fazer Eu tenho milhares de perguntas Cada vez que ele fala algo Mas basicamente Eu tenho 37 anos Guga Eu tenho Acho que uns 4 cadernos De letras Que eu não me considero Músico nem compositor Mas tu tem 37 letras De música Exatamente Então tu é compositor Irmão Exatamente Então tu é compositor Mas eu não consigo Quebrar a barreira Do apresentar De mostrar a música Pra galera Tipo Ó Isso aqui é um trabalho Que talvez seja legal Como Como que eu Uma opinião Uma dica tua Tua experiência toda Como eu consigo Quebrar essa barreira Mano O que eu tenho Que dizer O que eu tenho Pra te dizer É que tu faz parte Dessa galera Que eu falei aí já Sim Sabe Me identifiquei Não gostaria Que tu tivesse Não gostaria mesmo Mas eu acho assim Eu acho que Eu acho não Quando desacho Tu não tem certeza E eu tenho certeza Das coisas que eu falo Sim Cara Tu tem que chegar Pra mim mostrar tua música Tu tem que chegar No Hoje Quando o Kleber Estiver aqui Quando ele sair daqui Tu tem que mostrar Pra ele uma música Que tu acha Que tem mais ou menos O perfil do trabalho dele Se tu tem Pô irmão Tem uma música assim Será que eu posso te cantar Será que eu posso te mostrar Ah Será que eu posso te mandar Como é que tu quer Eu posso te mandar Só tocando com um balde Não interessa irmão O cara que tem a percepção Da música Ele vai ver a música A seguinte cara Só com o Tantan E com a tua voz Não importa se tá desafinado Se tá semitonado Se tá Não Se ele tem a percepção Da música Ele vai saber O que é uma música Boa O que é uma música Ruim Certo Então O que eu digo É que tu tem que acreditar No que tu escreve Porque se tu não acreditar No que tu escreve Irmão Não vai adiantar Eu falar nada Pra ti Nada que eu Nada Nada que eu te disser Pra ti Tu vai fazer Tu tem que Tu quebrar essa parada Cara eu tive no Rio Agora mano Eu tive muitas vezes Que chegar e pedir Pra cantar irmão Mas é que eu queria Isso Eu queria isso Eu fui a São Paulo Também Participei De festival De coisa Cara tu tem que Meter a cara A ambição da coisa Porque ninguém Ninguém vai bater Na tua porta Mano Ninguém aqui é o Tiaguinho É o Pélix É o Grigor Não mano A gente tem que pegar E tem que correr atrás E se tu me diz Que tu tem um caderno Cheio de músicas Tu é compositor Irmão Agora Se elas são boas Se são ruins Aí quem vai decidir Isso É o público São as pessoas E o cara que vai Escutar tua música Agora se tu mostrar Uma música tua Pra mim Eu vou te dizer Mano Essa tua música aqui É boa Bah mano Essa tua música Talvez tu tenha que Mudar alguma coisinha Na minha visão De compositor Porque tem gente Que me manda música Pra mim Pra me avaliar Irmão Quem sou eu Pra avaliar A música dos outros Mas também Tem aquele cara Que quer ouvir O que ele quer Eu pergunto Pra sempre Mano Tu manda uma música Pra mim Pra que? Pra me avaliar Mas quem sou eu Cara Tu tem muito tempo Tu escreve bem Coisa e tal Tá mas tu quer a verdade Ou tu quer a mentira Não quero que seja Verdadeiro Tá então Eu vou te falar a verdade Cara tua música É muito boa Eu acho que de repente Tu tem que pegar E talvez Bota mais um Uma coisinha aqui Quem sabe tu tira Aquele amor dali Bota outra coisa Cara é isso A composição é isso É troca de ideias E o cara acreditar No que tu faz Porque se tu não acreditar No que tu faz Não adianta Por que que eu tô aqui? Porque eu acredito No meu trabalho Só quem vai julgar Se é bom ou ruim São as pessoas Se é bom ou se é ruim Entendeu? Mas eu tô aqui Eu tô aqui De alma E de presente Aqui Eu tô aqui Eu tô aqui mesmo Eu não tô pensando Em outra coisa Tô pensando Em fazer o meu melhor Aqui Eu acho que o compositor Tem que agir assim Cara E tu é um compositor Irmão E não precisa nem Eu ver As tuas letras Porque um cara Que escreve um caderno Cheio de música É porque ele é compositor O que falta muitas vezes É tu é letrista? Ou tu é O cara que faz a música? Porque na composição Tem isso Tem o cara que escreve só E tem o cara que manda Pro cara do violão O cavaquinho E o cara vai lá E coloca uma melodia Eu graças a Deus Eu já recebi Eu por isso que eu digo Por que que eu não parei Com a música ainda? Porque eu acho que Eu acho que não É um dom Porque tu faz uma música Com sete anos E tu ter mais de Trezentos, quatrocentas músicas Só pode ser dom O dom vem da onde? Vem de uma coisa Divina Se vem de uma coisa Divina Quem me deu Foi Deus O que que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho Uma missão aqui Talvez a minha missão Seja falar isso Pra te fazer De repente mostrar Pra as pessoas Eu acho que é isso Ai ai Paga pra Gomer Não, não Deixa pra mim Deixa pra mim Vou te mandar uma música Eu tô arrepiado Vamos cantar Vamos cantar E aqui E o Tu tá falando aqui Um projeto Pra expor a sua obra Entra lá no Insta E procura Poeta com vida Mas eu queria Que tu falasse pra nós Aqui Primeiramente Da tua agenda Como é que tá Essa tua agenda Como é que o pessoal Faz pra te encontrar Pra curtir Esse samba Bebê da fonte De Guga E depois das tuas redes sociais Eu quero saber também Se tem material no Youtube Quero saber de tudo Tem sim Vou procurar aqui Porque a agenda Aqui Ela não tá muito forte Mas tem mais coisinha Tá Estamos falando de Rio Grande do Sul Né Guga É Ô irmão Dia 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 7 de setembro Vai ser inaugurado Na Parada 40 Em Viamão O Espaço Cultural Samba na Calçada Que é uma rapaziada Que faz um samba Na raça Na calçada mesmo No pelo Sem agrotóxico Sem nada ligado Exatamente Rapaziada toca samba Toca pagode Ali Né Então O Gugu O Vinícius Tá fazendo essa luta Conseguiu o espaço E ele quer É um centro cultural Samba na calçada Vai começar Às 19 horas E tem horário pra terminar Até o dia 7 de setembro A inauguração Vai ser a entrada free Mas o que a gente conversou O que eu falei pra ele Irmão Faz uma entrada alternativa Faz uma entrada alternativa Até pra te poder Sabe Dar uma selecionada Porque o momento Muitas vezes que tu abre a porta Às vezes de repente Fica meio complicado Bota ali um valor E vai a entrada alternativa O cara que tiver consciente Que vai te pagar Que sabe da tua luta Que tu ficou ali Ele vai pegar E vai tirar 5 pilas 10 pilas do bolso Pra te dar Ele vai fazer isso O cara que não tiver É porque ele não tem E o cara que Que não der Porque acha que não merece Aquele cara não tem Que tá no teu samba Porque nada cai do céu E nada é de graça A moral é essa Exato Então A inauguração lá Do samba na calçada Eu vou tá lá também Dia 7 de setembro Dia 7 de setembro Tá domingo né Lúcio Rua Padre Guilherme Rua Padre Guilherme Isso aí É Banca 88 Vou tá lá também No dia No dia 24 Não No dia 24 não Não No dia 24 não Pera aí No dia 25 no domingo Vou tá lá E como é que a gente E como é que a gente faz Pra saber mais informações De Google Onde é que nós Encontramos nas redes sociais Através do Instagram Facebook Através do Do YouTube Por onde que a gente Te encontra Te conecta Pra saber todas as suas obras Tu sabe que isso aí Isso aí foi uma Foi uma grande falha minha Foi uma grande falha minha Que eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando Mudar isso aí Claro que eu tenho O Instagram Tenho o Facebook Tenho o canal no YouTube Mas cara Eu não Eu me preocupava Muito mais Com fazer a música Com Fechar lugares Pra tocar E eu deixava Essa parte De lado Né Então É aquilo Por isso que na vida A gente tá sempre aprendendo Eu Entendi realmente Que hoje em dia Mano Se tu não tiver ali Fica difícil Então o meu Meu Instagram É Guga Rodrigues Né O Facebook É Guga Rodrigues Também esse compositor E meu canal No No YouTube É Guga Rodrigues Tá no TikTok também Guga Cantor Mentira Tá no TikTok Tô lá Mas aí tu faz as dancinhas Tudo mais Faz as tuas composições Não Mano Eu só As coreografia Mano Eu imaginei a cena Eu imaginei Eu imaginei a cena Te juro Não Pra te ver como eu sou errado Eu só coloco Eu só coloco Minhas músicas E é o que eu faço assim Cara É o que eu faço assim Que demais Cara Que demais Guga Eu vou Cara Eu queria muito continuar aqui contigo Mas a gente tem Outros artistas Pra vir pela frente Mas antes de mais nada Assim no fundo do meu coração Cara Eu Sabe que eu sou Eu trabalho muito com a verdade Assim sabe Sim Foi o jeito Que eu fui feito Não tem outro jeito E pra mim É um dia muito especial Hoje ter vocês aqui Cara De verdade Quando eu falei Que eu tava quase chorando É de verdade Porque cara Vocês não tem noção Assim como tu falou pra mim Ali inicialmente Vocês não tem noção Onde que chega a Rádio Nova Metrô Porque a Rádio Nova Metrô É conhecida no Brasil inteiro Que não sei o que Cara É verdade Mas cara A Rádio Nova Metrô Ela foi formada Em 2016 Provavelmente tu não saiba disso Dia 15 de fevereiro de 2016 Quando Simplesmente Nenhuma rádio Queria tocar samba e pagode Era lá ainda? Não A rádio era aqui A rádio era aqui Fundada aqui na Visconde É Visconde de Derval aqui? Aqui do lado Eu fui lá Visconde de Derval Quando ninguém mais Meu Não quero mais saber de samba e pagode Essa Vamos dar bem o papo Eu sou filho de algum Filho de algum a gente fala Sempre a verdade Não tem muita enrolação Papo reto E de lá pra cá E quando o Junior fez a rádio Cara Ele preconizava muito samba Muito samba E o pagode gaúcho Por isso que tu foi lá Porque Todos os artistas nossos Eles não tinham mais Onde apresentar seu trabalho E de lá pra cá Cara Só mudou Porque o Ferrugem Meteu o pé na porta Aqui da rádio Porque senão A gente ia continuar Sempre enaltecendo o que é nosso Mas muita coisa se perdeu Né Porque a gente não conseguiu Correria da vida Mas a gente tá resgatando Toda essa parada E por que que eu venho com essa história Porque cara Vocês não tem noção O tamanho Que vocês representam Cada um dos três Que tá sentado aqui Obviamente que o cabelo Cabelo é Mucilão perto de vocês O corre que vocês tem É completamente diferente Do corre do cabelo Mas cara O cabelo nem branqueou ainda Né Mas eu queria de verdade Aproveitar todo esse canhão Da rádio Que tem uma abrangência nacional Pra dizer o quão importante Tu é Olhando no teu olho E falar assim Cara Muito obrigado Pelo que tu faz Pelo segmento do samba No Rio Grande do Sul Eu sei que O que acontece com vocês É a mesma coisa Que acontece conosco De vez em quando A gente tem que sair De dentro da nossa De onde a gente foi feito Pra ter o reconhecimento Saca? O reconhecimento De vez em quando Vem de fora E o pessoal esquece Que os caras vão buscar Música no Rio de Janeiro Vão fazer masterização No Rio de Janeiro Vão fazer não sei o que Vão buscar um cavaco No Rio de Janeiro Mas esquece De olhar pra dentro Da Dentro da Da nossa Seara Que é onde Tem os maiores talentos E tu é Uma das pessoas Que eu tenho o máximo respeito O Lúcio nem fala Quando falou Lúcio Tu nem chegou a perceber Que eu não mei nem o olho Falei Caralho cara Eu vou estar com o Lúcio aqui Saca? E vocês não tem noção O quão vocês representam Então cara De verdade Muito obrigado Cara Eu que agradeço Do meu coração Por vocês existirem Por vocês não desistirem Porque tipo A gente sabe O quanto se sangra No meio do samba e do pagode Né Vocês pegaram outro tempo Eu volto de novo Pra trazer Que a questão do Rio Grande do Sul É um estado falido Sabe A gente vai pra rua A gente vai pra rua Na guerra Pra defender o samba O pessoal nem sabe Que de vez em quando A gente volta só com Quando volta com o dinheiro Do aplicativo Tá tudo certo É verdade E tu continua aí Sabe Firme Levantando essa bandeira Do samba e do pagode Enaltecendo o samba gaúcho Trazendo os compositores Então de verdade Muito obrigado Eu espero que essa seja A segunda de muitas vindas Que tu possa vir na rádio Muito obrigado Porque tu agrega demais Pro nosso segmento Cara E eu nunca Eu tenho uma parada Que tu nunca escutou a rádio Mas hoje tu me falou Uma parada Que eu uso muito Porque eu escutei em casa Que eu nunca Eu sou um locutor Que eu não gosto de bordão Eu tenho pavor de bordão Porque o bordão Me tira a minha essência Me tira Me descaracteriza Porque eu acho Que tu fica muito robótico Quando fala Sim E o cabelo escutou isso Eu nunca desejo sucesso Pra ninguém Que senta na minha frente Sabe por que Que eu nunca desejo Porque parece Que a gente troca uma ideia Sempre tomando gelo Porque sucesso Sucesso é o fato De a gente sair todo dia Pra rua De cabeça erguida Não dever nada Pra ninguém É tu ir pro Tu fazer o teu CLT Fazer as tuas oito Fazer o teu trabalho Do jeito que for Curtir o teu samba Voltar pra casa De cabeça erguida Sabe Tô com dinheiro no bolso Não tô com dinheiro no bolso Não me interessa Mas eu saí E eu tenho um reconhecimento O pessoal sabe Que eu sou Ou não sabe Isso é sucesso Mas eu vou te desejar Do fundo do meu coração Que o papai do céu Continue te abençoando muito Que tu possa ter Muita prosperidade Tanto tu Quanto luz Quanto cabelo Mas principalmente Vocês dois E que o meu pai é algum Porque eu sou filho de algum Obviamente eu vou sempre Enaltecer a macumba Então primeiramente Agradecer ao grande pai Oxalá Por te colocar tudo isso Na tua cabeça Tu salva vidas Tu não tem noção disso Compositor salva vidas Tu tá falando com um cara Que é depressivo Pipolar Que tem risco Que eu já tentei Suicide duas vezes E eu faço musicoterapia Música salva vidas Salva Com certeza Muito obrigado Por tudo que tu faz Prosperidade no teu trabalho E nunca esqueça Que isso aqui Cara Não é feito Pro Ferrugem Não foi feito Pro Thier Não foi feito Pro Dilcinho Não foi feito Pros artistas Obviamente que Foi feito primeiramente Pra nós E eles vieram pro rebote Mas isso aqui é de vocês Muito obrigado Cara Por tudo que tu faz Pro segmento Ô irmão Gratidão Obrigado pelas palavras Eu acho que Esse é um espaço Que é necessário É preciso Pra galera Pra galera Vim e mostrar O seu trabalho O que pensa E é aquela coisa Não adianta Não adianta Um correr pra um lado E o outro Correr pro outro Eu sempre digo Que aqui em Porto Alegre Tem no mínimo Três, quatro bandas A nível nacional É só juntar As cabeças certas Às vezes esquecer A vaidade O que um pensa Quando tu tá Em prol de uma parada As coisas podem ser Mais fáceis Agora quando tá Cada um correndo Pra um lado diferente Vai ser mais difícil De chegar Entendeu Então Cara Só tenho a agradecer Ao meu amigo O Jefferson Bobô Que fez essa Essa ponte aí Também com o Júnior E hoje A gente tá aqui Agradecer os meus Os meus queridão Que meus amigos Aqui O Lúcio O Cabelinho Só pra tente alta Ver contigo Misericórdia Então cara É isso O cabelo tá aparecendo Aí na live De mostrar aqui o cabelo Lá atrás Lá tá o pirulito Lá também Que é outro Operário da Da música E vem cá Te mandaram a música Não porque agora Antes da gente ir embora Sabe que Sabe que Quem é maloqueiro Quem é de samba De comunidade Eu também sou de samba De comunidade Porque Eu gosto desse samba Que a gente faz Despretencioso Onde que A gente é despedido De vaidade Onde que a gente pode Com chinelo Com prego na ponta Pode ir sem escovar Os dentes Pode ir faltando Dente na boca Que tá tudo certo Eu não tenho pavor De me despedir Então eu quero que tu termine Com dois samba Pode ser Tá bom Então tá Vamos no meu maior Vai subir nos créditos Vou cantar um samba De minha autoria Gravei lá no estúdio Do Cezinha Em Pilares Produção E arranjos Gustavo Abreu Um abraço Alex Almeida Também Que me abraçou lá Faz muito frio Em meu peito Fez morada É que a tristeza Se chegou Sem avisar Faço de tudo Pra você Voltar agora Nunca é tarde Sempre é hora Não é hora De cantar Faz muito frio Faz muito frio Em meu peito Fez morada É que a tristeza Se chegou Sem avisar Faço de tudo Pra você Voltar agora Nunca é tarde Sempre é hora Não tá tempo De voltar Dona do meu caminho Desejo inspiração Só você É quem manda Nas bandas Do meu coração Vem de lá Vem de cá E me flechou Teu encanto Nosso amor É mesmo assim Tipo sagrado Profano Dona do meu caminho Vem deza Inspiração Só você É quem manda Nas bandas Do meu coração Vem de lá Vem de cá E me flechou Meu encanto Nosso amor É mesmo assim Tipo sagrado Profano Nosso amor É mesmo assim Tipo sagrado Profano Nosso amor É mesmo assim Tipo sagrado Profano Faz muito frio Em meu peito Fez morada Dá uma maior agora Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fúria desse olhar Que tenta me partir O mundo Pra mudar o mundo Desse amor É o medo Medo de sofrer Se diz que terminou Tente compreender Teu corpo Me faz sonhar Meu peito É seu lugar Amante e amigo Eu sou meu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar Me faz verdade Pro sonho Não se acabar Deixa Eu aprendi a perdoar você Mesmo com peito ferido Jamais me dei como vencido Tenho passado pra olhar Lembrar Como era lindo o nosso amanhecer Falar de amor não é preciso Quando se tem um paraíso Aprendi Do sofrimento Nasce o perdão Eu sou o escravo do teu coração A gente nunca se entregou Em vão Isso não Quero ver Vai ser difícil A gente se esquecer E sei que você nunca vai perder Esse amor que não te deixa Laia-raia-raia-raia-raia-raia-raia Se deixar a gente vai até mais de manhã Valeu Cheguei a... Cheguei agora simplesmente A desligar meu microfone Deixa eu fazer uma coisa aqui que poucas vezes eu faço Que é render todas as homenagens Pegar e beijar a mão desse homem Capaz meu querido Obrigado viu Obrigado Lucinho Caramba cara Tá maluco Agora vou fazer o seguinte Vou terminar essa live agora que a gente tá fazendo aqui Vocês estão me ouvindo apenas através do site Através do aplicativo e rádios Obrigado